A XP Investimentos reforçou a sua recomendação de compra para as ações da Vivara com um novo preço-alvo em R$ 40. Segundo a corretora, a empresa continuará brilhando no curto prazo devido a uma tendência de compra por vingança que o varejo brasileiro começará a presenciar. Depois de mais de um ano reclusos, os consumidores acumularam uma vontade de se presentear após passar por um período tão difícil, um fenômeno que foi chamado de compra por vingança. Vemos a Vivara bem posicionada para se beneficiar dessa tendência de curto prazo, uma vez que os varejistas de luxo foram um dos principais beneficiários dessa tendência em países ou regiões onde a vacinação está mais avançada. O período da pandemia adiou diversos casamentos e com a volta à normalidade e a retomada desses eventos a partir do ano que vem, os analistas acreditam que as vendas da Vivara devem ser beneficiadas. Obrigado. 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 Obrigado.